No mais, amigos, a minha entrevistada deste sábado é a grande jornalista Catiusia Rios, uma das maiores estrelas do jornalismo cearense. Ela é formada em jornalismo e especializada em teorias da comunicação e da imagem pela Universidade Federal do Ceará. Ela apresentou o telejornal Diário da Manhã da TV Diário, onde foi líder absoluto de audiência na TV entre 2003 e 2008. A consagrada jornalista também foi repórter da Globo News, no Rio de Janeiro. Ainda no Ceará, ela foi repórter dos telejornais da TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo. Já no ano de 2008, ela foi contratada pela TV Jangadeiro, afiliada do SBT, aqui no Ceará, na qual foi repórter do programa Barra Pesada, um dos programas policiais mais antigos da TV cearense. Já em 2011, ela se torna apresentadora do programa Giro das Ruas, nas manhãs da TV Jangadeiro, telejornal que tinha meia hora de duração. Ainda na TV Jangadeiro, apresentou o programa Gente na TV. Foi produtora na TV Assembleia e apresentadora de teleaulas na TVC. No rádio, ela foi co-apresentadora e produtora do tribuna Band News FM. Catiuzia também atuou como professora na Universidade Federal do Ceará, faculdade 7 de setembro e FANOR. A jornalista é uma das mais talentosas do Ceará e do Brasil, e vem deixando sua marca na televisão e um grande orgulho no coração dos cearenses. No mais, amigos, ao meu lado, a jornalista Catiuzia Rios. Eu quero primeiramente lhe agradecer por ter aceito esse convite, por estar aqui. Confesso a vocês que eu estou um pouco nervoso, porque está diante desse ícone do jornalismo, da comunicação cearense, e que hoje vai falar um pouco sobre a carreira. Mas eu quero, antes de tudo, dizer para vocês da simplicidade, da humildade, da simpatia dessa grande profissional, que essa entrevista de hoje era para ter acontecido há muito tempo, mas não aconteceu por mim, porque eu tive que dar uma parada no trabalho, em respeitar alguns momentos que a nossa equipe estava enfrentando, mas hoje, quando eu entrei em contato com ela na semana passada, prontamente ela se colocou à disposição, e eu devo tornar isso público, porque uma pessoa que tem um nome, tem história na comunicação, ser tão disponível é algo que é raro, essa humildade, e eu devo tornar isso público diante de qualquer pergunta e qualquer assunto a ser tratado aqui. Ai, obrigado. Marcos Aurélio, eu que agradeço de estar falando aqui para você, de ter ele conhecido pessoalmente, ter conhecido a sua equipe, né? O que é que seríamos de nós, comunicadores, sem a equipe técnica por trás, trabalhando em nosso favor. Então, muita gratidão aos meninos, a você, ao pessoal que está assistindo. Essa oportunidade da gente poder compartilhar é única. Então, assim, eu tenho que agradecer muito pela oportunidade. E, Catiuza, me fale um pouco sobre suas origens, sua terra natal. De onde saiu essa pedra preciosa desse Brasil de meu Deus? Então, eu sou de Fortaleza, né? Nasci, me criei aqui, sou da Varjota, sou varjoteira, né? E uma menina que foi acostumada a, de manhã pela manhã, o pai levar para tomar banho de mar ali na praia do Bucuripe. E sempre foi acostumada a conviver ali com os pescadores, com aquele mundo da praia. E acho que é por isso que eu me identifico tanto com a praia, com o mar. Eu adoro estar na praia, adoro botar o pé na areia, adoro a simplicidade. Eu não sei se é diferente. Sempre, sempre. Essa alegria, nesse humor. Sempre, 24 horas. Eu acordo, eu acordo duas e meia da manhã para trabalhar. Quando todo mundo está indo dormir, está no melhor do sono, eu estou acordando para trabalhar. Eu chego no grupo Cidade de Comunicação, há três horas da manhã. Mas eu já chego assim, morrendo de sono, mas com essa energia, com essa gratidão, agradecendo a Deus por tudo. Você curte muito a noite. Sim. E quando chega em casa para ir trabalhar? É, então a gente, às vezes, doze. Tipo, não, vou dormir umas duas horinhas aqui e vou trabalhar. Aí, três horas da manhã, eu estou lá, né? E acho que a gente, realmente, eu também penso muito nesse sentido, que a gente tem muito o que viver o hoje, o agora, né? Eu sou muito intensa. Eu não sei se deu para perceber. Se dá para perceber isso através do vídeo. Mas eu sou muito intensa. Então, eu sou mulher do agora. Eu não deixo para te dar o abraço, para dizer eu te amo amanhã ou depois. Se me dá vontade, eu digo logo agora. Eu abraço, eu beijo. Eu cuido. Eu gosto de cuidar de gente, acredita? Como foi esse seu encontro com a comunicação? Como foi que chegou na sua vida? Menina, eu acho que só pode ter sido vidas passadas. Eu acho que é uma história de amor. É um casamento perfeito. Desde menina, eu sempre visualizei. Eu sempre olhava para esse mundo da comunicação e meus olhos já brilhavam. Eu parava na tela da TV, na época a TV Turbão, né? E eu parava para assistir. Eu gostava muito de assistir a programação local. Então, eu assistia muito ao programa Irapuã Lima, da TV Cidade, com as Irapuetes. Eu ficava, assim, eu achava aquilo fantástico. Eu achava o Irapuã um comunicador, um exemplo de comunicador. Ele era um showwoman, sempre foi. O tempo da Xuxa Cearense, né? Da Xuxa Cearense, a Leonar. Então, eu acompanhava muito aquilo. Eu acompanhava muito o telejornal local. Eu gostava de ficar ouvindo os locutores de rádio para ver como é... Para perceber, né? Para perceber como é que eles falavam. Para eu poder... Aí eu ia escutando e ia querendo ver se eu conseguia fazer do mesmo jeito. E nessa sua observação de comunicação, quem são as suas referências da comunicação? Ah, eu tenho como referência uma jornalista maravilhosa. Uma jornalista bem transgressora. Acho que é por isso que eu sempre... Eu me espelhei muito nela para enfrentar esse desafio na comunicação, que é a Glória Maria. Então, eu acho que ela foi uma das maiores jornalistas do planeta. Uma mulher transgressora, uma mulher que transgredia as regras. Não tinha medo de nada. Não. Desafiava. Isso, quebrava protocolos, né? Então, uma negra, na época, nossa senhora, desde quando ela começou, uma mulher negra fazendo vídeo e indo para o bungee jump, indo para o deserto, voando. Então, assim, ela levantava... Ela criou o jeito dela, não foi? De comunicação, de jornalismo. E a partir dessa coragem, dessa ousadia dela, começou a abrir caminhos para outras pessoas. E o jornalismo hoje, ele está muito dinâmico, porque era muito engessado. Sim. Tudo muito engessado, não é? Sim. E ela, com essa maneira ousada, com essa coragem, abriu caminhos e inspirou muita gente. Sim, com certeza. Qual a sua maior paixão? A TV ou rádio? Ai, nossa. A TV. A TV? Eu sou apaixonada pela TV. Eu não estou dizendo que tem um casamento, entendeu? Eu e a TV, nós temos um casamento, assim, perfeito. Eu sou apaixonada. Eu sempre, Marcos, eu sempre me dispus. Quando eu decidi que eu iria fazer jornalismo, então, foi uma decisão que não foi muito difícil, não. Não. Entendi. Mas, desde quando eu me propus, eu estudei muito, eu li muito sobre esse nicho, sobre TV, né? Então, eu me preparei para ocupar os espaços, qualquer espaço na redação, e eu digo isso com toda a humildade do mundo, porque eu estudei muito para estar onde eu estou. Qualquer espaço na redação de TV, eu ocupo. Mas por quê? Porque eu me preparei, hein? Então, eu já fui chefe de reportagem, eu já fui repórter, eu já fui apresentadora, eu já fui produtora, eu já fui... Então, você pode imaginar, eu já fiz rádio, né? Então, assim, o rádio é um amor também, é um doce. No rádio, você se joga, no rádio, você, digamos assim, você conquista quem está lá do outro lado, desconhecido, só pelo poder da sua voz, né? Então, é uma mágica, é um universo. Mas o meu amor mesmo, como é grande o meu amor por você, TV... Entendo. E, Catiuzia, sobre essa evolução da comunicação, você tem uma larga história dentro da comunicação, do jornalismo, e certamente acompanhou de perto esse processo, essa evolução, a tecnologia. Para você, o que foi mais desafiador dentro dessa sua carreira, a se reinventar? Porque você é uma camaleoa da comunicação. Obrigada. Mas o que foi mais desafiador para você nesse processo de evolução? Eu acho... Eu peguei quatro gerações. É, eu peguei quatro gerações de jornalistas em redação de TV. Então, eu acho que foram dois momentos, assim, que mais me desafiaram como profissional. Que foi quando eu assumi o Alô Fortaleza, na nossa querida TV Diário, saudosa, maravilhosa TV Diário. Quando eu assumi o posto enquanto apresentadora, que não foi nada fácil. Pelo fato de ser mulher, pelo fato de eu tinha vinte e poucos anos, pelo fato de ser uma mulher chefiando, na época, de uma equipe predominantemente formada por homens. E teve um outro momento também, que foi um momento, assim, marcante. Esse foi recente. Esse que eu estou te falando é de vinte anos atrás, né? Vinte, trinta anos atrás. E agora, o segundo momento foi um momento marcante. Que foi a reinvenção da Catiúzia. Pós TV Diário, pós Barra Paisada. Porque a Catiúzia era a Catiúzia da TV Diário. E aí, com o passar da TV Diário, me entraram na TV Jangadeira, era a Catiúzia da Barra. Era a Catiúzia da Barra Paisada. Então, assim... Cada uma com uma característica diferente, né? Diferente. E como é pra você se desprender daquela característica... Hoje você está uma outra Catiúzia, a camaleoa da comunicação. É sempre desafiador pra você? É. Esse momento também foi. Porque eu não poderia ser nenhum nem outra. Primeiro porque eu já tinha evoluído como pessoa, como gente, como ser humano. Tinha amadurecido. Amadurecido profissionalmente também. Então, eu não poderia ter congelado na Catiúzia do Alô Fortaleza. A fórmula não iria dar certo. E eu também não poderia ser a Catiúzia do Barra Paisada, que chegava lá mesmo e comentava sobre violência, sobre crime, sobre tudo. Sobre o mundo, digamos, o mundo obscuro, né? Da gente permeado pela violência. Não poderia ser... Não poderia haver aquele discurso tão forte como era. Porque o programa pedia isso, né? Tinha essa característica, né? Isso. Então, de um show-nalismo, show-nalismo, eu pulei pro infotenimento. Então, foi baseado... Juntei esses conceitos de infotenimento, né? Eu juntei... Peguei um pouco da comunicação que se utiliza tanto nas redes sociais, que é misturar esse humor, essa empatia, esse carisma. Essa searencidade, né? Então, foi uma outra, digamos, uma dosagem diferente de searencidade. misturando com o infotenimento, né? Isso é uma quebra de paradigmas também, né? Você sempre gostou disso. Também, também. E aí que a gente junta isso com a essência do jornalismo, que ela não muda absolutamente nada. E é o bem informar, a informação de qualidade. A apuração, apurar o que foi apurado, e apurar e checar, e apurar e checar, porque o telespectador, ele merece uma informação de qualidade, ser servido disso. E aí, deu a catiuza de agora, da quarta geração, no grupo Cidade de Comunicação. Olha, é uma coisa que eu acompanho muitas suas redes sociais e a da TV Cidade, tu tem a cara da TV Cidade. É aquela vibe mesmo de alegria, de ir com os colegas, a gente vê aqueles vídeos de dança, é aquela vibe sempre, aquele clima bom de unidade, de coleguismo. É. Olha, nós temos uma equipe, graças a Deus, uma equipe muito boa pra se trabalhar, sabe? A gente é coordenado pelo Viana Júnior, né? E um rapaz novo, novíssimo, jovem, mas de muita competência, que comanda a gente, que lidera a gente com muita propriedade. Viana foi meu aluno na UFC, acredita? Eu fui professora dele na UFC, no curso de jornalismo da UFC. Olha que coisa mais linda! E de repente, essa Catiuzzi quarta geração, isso foi fruto de uma iniciativa do próprio Viana, né? Então, assim, é um menino jovem, mas bastante visionário. E na redação da TV Cidade é muito bom a gente trabalhar, porque a gente tem esse grupo unido. A gente, são pessoas que querem fazer, que querem fazer acontecer, sabe? Quando a gente, de repente, dá um furo de reportagem, é todo mundo vibrando. Aquelas dancinhas lá, aquilo tudo é verdade. E quando eu torrar, aí é que é, porque, tipo, eu vou lá, vamos, aí eu instigo, porque eu tenho esse jeito, moleque, molecona, sapeca, intensa. Então, eu provoco bastante também. Você foi a primeira mulher no Ceará a apresentar um programa policial. Sim. Como surgiu essa oportunidade? E deve ter sido desafiador pra você, porque trata de assuntos muito delicados. Sim, sim. Como surgiu essa oportunidade? Foi no Barra Pés Águia. Eu fui pra Jangadeira a convite de um outro visionário chamado Chagas Vieira. Eu sou tão amada, meu Deus, obrigada, Senhor, pelo teu amor, infinito amor. Mas Deus me abençoou de uma forma que colocou anjos, muitos anjos na minha vida. Pessoas que me ajudaram muito. Eu tive Mansueto Barbosa no Sistema Verdes e Mares. Eu tive Ângela Marinho na TVC. Eu tive Chagas Vieira na TV Jornadeira. Na minha saída do Sistema Verdes e Mares, no dia seguinte, eu estava já, graças a Deus, empregada na TV, no Sistema Jornadeira, a convite do Chagas Vieira. Então, o Barra Móvel foi um sucesso na época do Barra Pés Águia. Era, nossa senhora, de audiência. Era muito bom. Foi muito bom fazer. E aí que o Lunato Albuquerque, como a gente tinha consolidado o quadro e o programa, em relação, em termos de audiência, em termos de recepção de audiência das pessoas, com o programa a partir dali, da movimentação que o Chagas fez, da repaginação que ele fez, o programa se consolidou em audiência e também se consolidou em relação à identificação do povão com o Barra, não só pelo viés da violência, do crime, mas pelo viés da comunidade. A prestação de serviço. A prestação de serviço. Então, bom, agora vamos dar férias para o Lunato, porque ele merece. Fazia muito tempo que o Lunato tirava férias, gente. Bichita, o bichinho estava moída, quero férias. E aí foi quando o Chagas chegou para mim, Lunato vai sair de férias. Nós vamos finalmente dar férias para ele, merecidas, né? Topa? Topo. E aí, você disse topo conscientemente? Não, eu não sei como é que ia ser. Mas eu olhei para ele, topo, pode confiar em mim? Chefe, vai dar certo. Então foi mais um momento, assim, super desafiador. Nunca nenhuma mulher havia... Você já tinha essa noção que estava marcando a história do jornalismo sendo a primeira mulher a apresentar ou não? Não, não. Na hora, a gente só vai e faz. Entendeu? Só vai e faz. Eu estava mais preocupada em saber quem seria essa Catiúzia. Durante as suas apresentações, à frente do Barra Pesada, em muitos momentos você dava a sua opinião, você cobrava de maneira incisiva aos órgãos, às autoridades e tal. Nesse tempo, por você ser tão incisiva, ter uma fala, um domínio e dar um show no Ao Vivo, você sofreu algum tipo de retaliação? Você sofreu algum tipo de censura? Foi ameaçada em algum momento? Nunca. Te sentiu coagida? Nunca. 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 Acredita? Geralmente me fazem essa pergunta. Nunca. Nunca fui ameaçada por nenhum tipo de... De autoridade, né? Nem por parte de bandido, nem por parte de nenhuma autoridade. Nunca sofri censura, nunca sofri ameaça de nada. Ou você para de falar do órgão tal, então vai perder seu emprego. Ou então, nenhum tipo de ligação de bandido. Olha, você falou mal do tráfico, não sei aonde. Você cobrou a presença da segurança pública na comunidade tal. Nada. Zero. Porque era uma crítica consciente. Consciente. Tudo que eu falava ali, tudo que eu falava ali, eu pesquisava. Eu chegava horas e horas antes do programa em Alá. Eu olhava quais eram as matérias. Apurava tudo, né? Esse viés aqui, eu posso falar. Eu posso explorar esse viés aqui dessa matéria. Vou escrever um comentário. Era tudo. Eu escrevia. Eu deixava o comentário pronto. Todo embasado. Então eu ia, apurava. Eu ia atrás de... Eu pesquisava sobre o tema. Para poder eu colocar a minha opinião ali. E dentro dessa sua opinião, sobre suas emoções. Você se permite se emocionar durante uma produção de matéria? De vir a várias? Sim, por várias vezes. Eu costumo dizer que nós somos jornalistas. Porque as pessoas, elas pairam muito nesse conceito muito vago de imparcialidade. Da imparcialidade, né? De objetividade. Gente, pode parar com isso. Vão ler O Segredo da Pirâmide, Adão de Gerrofilho. Que é um excelente livro. Para vocês desconstruírem esses conceitos. Porque você ouvir várias vozes envolvidas num tema é uma coisa. E você se virar alienígena ao ponto de você não ter mais a sua subjetividade, vai para outro planeta. E o que te emociona? O que é que te faz chorar? Em casa, assistindo? Ou no próprio trabalho, nas suas produções? O que é que te toca? A dor do outro me toca. A injustiça me toca. A fome me toca. Qual foi a última vez que você se emocionou? Foi ontem, quando eu fui dar entrevista, que eu lembrei da bondade do Mansueto para com a gente. Como ele era bom. Mas é sobre ele que eu quero falar. Quem foi ele na sua vida? O que ele representa para você? Para me fazer chorar. Para! O Mansueto foi um pai, foi um pai na comunicação. Foi um pai da comunicação cearense, um visionário, um homem de bem, um homem bom, que fazia o bem para as pessoas. Ele te acolheu, né? Ele te acolheu, né? Ele me acolheu bastante. Ele foi um pai porque ele viu a catiuza e que as pessoas não conseguiam enxergar. É tão bom quando a gente encontra alguém. Eu tenho essa pessoa também, Serginho Aragão, que por eu estar aqui hoje fazendo esse vídeo, existem pessoas que enxergam um valor, um potencial na gente, onde a gente nem consegue enxergar. Foi ele, né? Sim. Para você. Ele via a comunicadora que eu sempre fui. Foi através da oportunidade que ele me deu, que eu pude desenvolver, que a catiuza pôde ir para o ar. A catiuza pôde ser catiuza, foi meu pai na comunicação, eu sou muito grata a ele. Ele já está no plano espiritual. Tá, ele está no plano espiritual, sim. Mas ele deixou um legado, sabe? Um legado. Ele fez história, né? Na televisão cearense, através da TV Diário. E eu sou muito grata a ele. Sinto muita falta, porque ele me ensinou muitas coisas. Matiuza, qual foi o maior perrengue que você passou durante uma reportagem, durante uma matéria? Lá no Pirambu. Lá no Pirambu, de repente, a gente estava prestes a entrar ao vivo para a TV Jangadeiro, no barra móvel, quando, de repente, eu não lembro exatamente qual era o assunto. Aí, de repente, um tiroteuzão. Pá, 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 tá tudo controlado. E nós lá na hora, e eu tinha um cinegrafista muito bom, o Edivaldo, maravilhoso. E ele era muito... ele também ia para cima, ele queria saber o fato, né? E aí, quando a gente viu o e-mail, um tiroteio, onde é que tá? De onde é que vem? Vem dali! Vem da gente correr, quando a gente comeu a favor, que a gente queria ver. Foi ao encontro do tiroteio. Então, a gente pegava alguma imagem, né? Naquela época, não era como agora, que a gente faz uma imagem de celular. Agora é uma exclusividade também, né? Naquela época, tipo... Não se usavam muito essas imagens que a gente usa hoje, né? De celular. Hoje, a maioria dos telejornais, quem faz, faz com os telespectadores através do WhatsApp, né? Que mandam vídeos. E caminam as imagens e tudo. Naquela época, não. Então, a gente precisava pegar a imagem da câmera profissional. Plagrante de rua, literalmente, né? Na forma, não pegando nada. Mas, assim, é um momento que você pode dizer assim, Cátia, você é louca? E a sua vida, a sua segurança, mais na hora? A via jornalística, a busca pela informação no ato do acontecimento, fala mais alto, né? Aí, a gente correu atrás e tirou o tempo. No jornalismo, qual foi o dia mais feliz, mais marcante, quanto jornalista? E o dia mais difícil, o dia mais triste? O dia mais feliz e o dia mais difícil, o mais triste? O dia mais feliz foi o dia em que eu anunciei a TV Diário para todo o Brasil. No satélite. Foi. Lembra a cor da minha roupa, lembra de tudo. Qual era a cor do meu cabelo. Nós não temos arquivo, porque na época, acredito, a TV não tinha arquivo, né? Era uma TV nova e eu acredito, não sei se tem arquivo desse momento, mas eu lembro demais, nesse dia, a partir de agora, TV Diário, para todo o Brasil, via satélite. Você estava fazendo história ali, né? Sim. Então, esse foi um dia muito marcante, muito marcante. Eu não lembro se era Alô Fortaleza ou se já era Diário da Manhã. Eu acredito que era Diário da Manhã. Então, nesse dia, foi o momento mais feliz. E o mais difícil? Foi quando o Mansueto partiu. Você estava trabalhando? Eu não lembro agora exatamente como foi. Mas quando ele... A notícia da partida dele foi um dos momentos mais difíceis para mim. Porque eu sabia que a partir dali, muita coisa iria mudar. Como muita coisa mudou, né? Na TV Diário, na época. Enfim, e muita coisa mudou. Então, foi bem difícil. Não só pela profissional, mas pelo valor afetivo. Pelo afeto que eu tinha, né? Em relação a ele. E esses valores ensinados pelo Mansueto a você, o que é que você carrega debaixo do braço e não larga de jeito nenhum? Que foram os princípios, os valores que ele ensinou para você? A simplicidade. A simplicidade. Ai, eu vou chorar. É? Por que ele lhe ensinou isso? Digamos que ele referendou que eu sempre fui uma mulher muito simples, muito espontânea, né? Às vezes isso até é mal interpretado, mas eu sempre fui assim. Então, ele referendou a importância disso, não só como ser humano, mas que a televisão é isso. A televisão é o simples. O telespectador, o internauta, o telespectador, o internauta, ele quer entender o que você quer falar para ele. Então, por que você vai falar rebuscado? Se você pode falar direto e ele entender, tá tudo ok. Né? Então, a simplicidade em todos os seus vieses. Então, ele referendou, ele ressaltou a importância da gente ser assim, não só enquanto ser humano, mas enquanto jornalista, enquanto pessoa pública, sabe? Acredito eu que o que te faz te emocionar é sabendo da bagagem que ele tinha, a capacidade que ele tinha, a importância dele, mas ele nunca se vislumbrou disso. Mas sempre naquele padrão de humildade, de te olhar nos olhos, de ver a capacidade de te enxergar, de ver no outro um valor que às vezes nem era capaz de... E de dar oportunidade, abrir caminhos, abrir a marceneia para a porta, o espaço é ter... É isso, certamente, que te emociona, que te toca, né? Sim, sim. Ele me valorizou enquanto ser humano. E ele fazia isso com todas as pessoas, todos os funcionários, tratavam todas as pessoas como gente. Você vê determinadas pessoas, por exemplo, que não têm os mesmos valores, um executivo, por exemplo, que acho que ser executivo eu posso falar diferente como uma pessoa mais simples ou... Ele não. Ele não. Ele era o maior... Acho que ele era o superintendente do maior sistema de comunicação... Se você tivesse a chance de ficar frente a frente com ele por um minuto, o que você diria para ele? Eu ia chorar muito no ombro dele. Era, né? Ia agradecer muito. Eu não tive a oportunidade de dizer obrigado. É, eu ia chorar, assim, muito de gratidão, ia chorar de alegria por eu estar revendo. Mas ele deve ter um orgulho donado de você, né? Quando olha para você na frente da TV com aquela alegria, com essa espontaneidade, com essa simplicidade. É. Ele, certamente, deve estar muito orgulhoso. Ele vai ficar muito orgulhoso, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Porque eu procurei sempre executar os passos, os ensinamentos, todo o conhecimento que ele procurou me passar. Mesmo nas horas que não era muito tempo, porque ele era um homem muito senhor e muito ocupado. Mas o tempinho que ele tinha, que ele achava que era necessário, ele estava lá. Ó, não faz aqui. E esse cabelo? Ó, ele não faz assim. Cadê você? Tem que ser você. Tá acontecendo algum problema? E é uma menina, vinte e poucos anos, ainda no banco da universidade. Então, ele se importava com o outro, entende? E era assim comigo, era assim com todas as pessoas. Você falou das suas origens, falou da sua carreira, das suas experiências, das suas saudades. Mas me fala um pouco hoje, como está a sua vida hoje? O que você está fazendo, para quem ainda não está lhe acompanhando? Ah, sim. Não, eu estou no Grupo Cidade Comunicação, né? Tenho muita gratidão por estar lá, pela oportunidade que me deram. Eu estou lá no Balanço Geral Manhã, que é de seis e meia às oito e quarenta. Eu estou como editora-chefe do programa, né? A Luciana Ribeiro, que é a nossa apresentadora, junto com o Miguel Anderson Costa, há pouco teve que ir para a licença maternidade, tirou uns quatro meses, e aí eu fui substituí-la durante esse período. Fazer um tempinho que você não estava na frente da telinha, né? Sim. Como foi? Foi uma surpresa. O Viana Júnior, meu coordenador, chegou e me disse, o seguinte, a Luciana está indo, com a licença. Eu juro para você, eu não tinha nenhuma expectativa de retornar para o vídeo. Não tinha. E aí ele chegou para mim e disse, topa? Aí eu, ó, topo. Aí é aquela Catiuza do Alô, Fortaleza, a Catiuza do Barra Pesada para a Catiuza do Balanço Geral. Teve que se desfazer e construir. E construir a Catiuza do 2023, do Balanço Geral Manhã, que é uma outra Catiuza. Outra vibe. Outra vibe. A essência é a mesma, a pessoa é a mesma, mas a forma de se colocar no ar é outra. Totalmente diferente das duas. Das bichinhas que ficaram lá. E dá um frio na barriga? Tem que dar. Tem que dar. Quando vai para o ar, dá. Sempre... Quando você perde o frio na barriga, acabou-se. Acabou-se para você. O tempo acabou. Porque tem que dar. Até hoje, toda a vida que eu vou para o ar, eu tenho frio na barriga. A última pergunta, fugindo do roteiro. Se você pudesse dedicar o troféu da sua vida, a quem você dedicaria? A minha mãe. A minha mãe, Dona Liduína. Que foi uma pessoa que segurou todas as minhas ondas, todas as minhas barras. Tudo que eu já passei, como mulher, como ser humano, como jornalista. Tudo que eu já ouvi. Você é estilo manzona. Os seus colegas, no sentido de acompanhar, de dar um toque. Sim. Eu gosto muito de cuidar. Cuidar de gente. Eu sou muito assim também. Tipo, o repórter chega para mim, você vai fazer um link. Prepara aí que você vai fazer um link para a Record. Tá a hora? Ah, é, tá, a pauta é isso, tal. Mas vamos mudar essa camisa? Tá bom? Essa camisa não tá boa. Tá muito apertada. Não, não, não. Vamos mudar. Vai ficar bonito. Vai ficar na rede nacional. Vai lindo, vai bonito. Né? Então eu sou muito manzona mesmo. É a repórter chegar e eu... Fulano, vem cá. Tudo bem. Você tá bem? Não, você não tá bem. O que é que aconteceu? Chegar. O que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer para amenizar o que tá rolando? Né? Então eu sou muito, muito manzona mesmo, mesmo. Catiuze. Muitos seguidores, alguns desenvolvem esse trabalho que eu faço de ter um blog com notícias. Eu, graças a Deus, eu estou há quase 10 anos. Tenho uma credibilidade no meu trabalho, porque o meu trabalho é muito sério. Eu apuro tudo. Eu trabalho com jornalismo profissional, as minhas fontes e tal. Porque eu entendo que o meu telespectador, o meu espectador que me acompanha, meu seguidor, ele precisa ser bem informado com responsabilidade. Eu queria, para fechar a nossa entrevista, que conselho você dá para essas pessoas que estão iniciando? Porque você sabe que a mídia, a internet, ela se abriu, é um leque de possibilidades. Mas, para quem trabalha com notícia, o que é primordial? O que conselhos você dá para essas pessoas que trabalham? O que é trabalhar com notícia, com informação? Primeiro de tudo, humildade. Lembrar que você não é, se você quer seguir esse mundo da comunicação, do jornalismo, você não é artista, você é jornalista. Você é apenas, você existe para servir a sociedade, da boa informação. Você é apenas, eu sempre costumo dizer isso, você é apenas um elo entre o poder público e o povo, a sociedade. Então, você é um elo, você é a ponte para uma denúncia, para contar o dia a dia das pessoas, para abrir o debate público, para incentivar o debate público, os temas que estão em pauta, para abrir uma discussão, sugerir uma discussão para uma reflexão mais apurada. Você existe para isso. Uma informação que você dá errada, você muda a vida das pessoas, o dia a dia delas. Então, você existe para servir. Apenas. E você não é mais do que a informação, você não é mais do que a notícia, você não é mais importante que o povo. Então, primeiro de tudo, humildade. E sempre lembrar que você, ao fazer comunicação, você está trabalhando com o coletivo. Não adianta. Se você não tiver os meninos, não tem programa. Se ele apertar um botão errado, querendo ou não, acabou. Todo esse trabalho aqui foi embora. Verdade. Então, assim, um telejornal, por exemplo, um blog, não existe. Existe sem você. Existe sem o seu texto. Mas não existe sim a imagem deles. Então, é coletivo, né? Então, eu digo acima de tudo, acho que é muito importante você correr atrás do que você quer também é muito importante. Correr atrás do seu sonho. Vá! Sem medo. Sem medo de ser feliz. E confidenciando aqui, estando com você, de onde eu vim, para o que eu estou vivendo hoje, estar, por exemplo, com você era algo quase que inacessível. Não diante da sua humildade, mas da realidade de onde eu vim. Porque quando eu comecei esse trabalho, pouca gente acreditou que fosse dar certo, né? E hoje, graças a Deus, por muito esforço, por muita dedicação, muito trabalho, porque as pessoas veem tudo muito bonitinho, mas não tem noção do trabalho que é garimpar informação para levar a informação com a verdade, de fazer uma boa edição, que isso leva tempo. E a gente buscar se aperfeiçoar. Hoje é um dia muito especial para mim por estar aqui entrevistando você. Você é uma pessoa que me marcou e que me marca. Os meninos sabem quando, às vezes, a gente está em determinado restaurante, almoçando no horário de meio-dia, sempre está ao vivo. Eu olho para o jornal, eu assisto o jornal diferente de todo mundo. Eu não olho só a notícia, eu observo a costura dela. O zoom que o câmera deu, o close, o corte, a música de fundo, a postura que segurou o microfone. Então eu olho a costura daquela notícia, daquela informação. E você sempre, você é para mim uma das pessoas que melhor se desempenha no ao vivo. Eu acho incrível a capacidade. E eu sei que você foge muito. Antigamente, aquele teleprompter, o textinho, você vai lendo e eu vejo que você sai do teleprompter, olha no olho. Eu acho isso, e isso me inspira. Então assim, você é, não tenha dúvida, uma fonte de inspiração para o meu trabalho. E eu acho lindo essa sua capacidade de você, entre aspas, comprar briga por aquela comunidade, por aquele pai de família, de cobrar da autoridade, do órgão público que tem atenção. O seu papel social, isso foi algo que sempre me marcou e eu, digo, eu tenho que ter uma entrevista com ela. E hoje eu estou aqui realizando essa possibilidade de estar do seu lado, sentir, gente, a naturalidade dela, a simpatia dela é de verdade, é de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço de coração pela oportunidade de compartilhar, de aprender com você, com os meninos. É uma oportunidade, assim, eu sempre digo assim, eu sempre ressalto esse trecho bíblico que diz que nem a, até a folha que cai da água. Tudo que acontece é pela permissão de Deus, né? Nada é por acaso. E esse também é um momento único. Muito obrigada. Eu que sou muito grata por isso. Eu não tenho noção. Eu que agradeço, viu? Bem, gente, como digo sempre, quem marca o nosso tempo, faz história, notícia, passa. Por aqui.